Salve, salve, molecada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mano, hoje, dia 2 do 2 de 2022, é o último dia do evento Recomeços. Eu tô gravando esse vídeo no dia 1 do 2 e são 23 e 37, como vocês podem ver aí. E, manos, 40 horas, falta 40 horas pra acabar o evento, o que nos leva à conclusão de que hoje é o último dia do evento completo e vai acabar no período da tarde do dia 3 do 2. E esse vídeo é pra avisar vocês de não esquecerem, pelo amor de Deus, de fazer o resgate dos seus pontos, dos seus pontos de recomeço, dos seus alvos, enfim, dos pontos que você fez durante todo o evento. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá o meu caminho até o fim, né? Porque a gente já tá acabando. E, manos, eu deixei pro final o melhor. Hoje à noite, eu vou fazer uma live resgatando 3 cartas muito boas e eu vou mostrar durante esse vídeo, beleza? Primeiro, vocês já estão vendo aí que, mano, faltam apenas 11 pontos de tokens de algo pra eu pegar o OE. Eu não sei se vai dar pra eu pegar esse jogador, levando em consideração que tem mais umas duas rodadas, sei lá. Não sei se vai dar pra pegar, mas espero que dê. Eu não quero gastar nem joias, nem FIFA Points, porque o evento TOT começa no dia 3 mesmo, né? Dia 3 ou dia 4. E TOT, mano, Team of the Year, que é o time do ano, vai ter muita carta boa, então eu não quero gastar. Agora, aqui na aba recompensas, eu fui direto. Não peguei ninguém, tá? Eu fui direto pro Harvard. Por que eu quero ir atrás do Harvard? Porque eu trouxe pro meu time o Gabriel Jesus, que eu vou mostrar mais pra frente, e o Harvard, eu tô fazendo o time da Premier League. O Harvard vai encaixar perfeitamente no meu time, overall 90. E olha aqui, ele custa 600 pontos de escolha, eu estou com 512. Sim, faltam um pouco menos de 50, de 80 pra acabar. Ah, Double é muita coisa, você não vai conseguir. Esse aqui eu vou gastar, eu vou gastar esse qualquer coisa, se não der, eu acho que vai dar pra pegar 100. Eu compro, porque o Harvard é um cara que, mano, eu, na moral, eu andei todo esse caminho aqui, pra no final não pegar ninguém, não. Qualquer coisa eu compro, então tranquilo, eu vou conseguir esse jogador com toda certeza, beleza? Aqui no Alvos, renova todo dia, eu vou, depois eu vou mostrar no meu elenco os jogadores que eu peguei. Eu, num momento que eu tô fazendo esse vídeo, esse goleiro aqui eu peguei, por quê? Porque eu quero pegar o Puyol, né? Eu ainda não peguei Puyol, eu sei que boa parte das pessoas já pegaram Puyol. O Puyol exige 3 jogadores espanhóis, 84, 80 a mais. E como esse goleiro é espanhol, eu peguei ele só pra trocar pelo Puyol, tá? Eu tô no mercado comprando um jogador, só falta eu concluir a compra do jogador e hoje à noite na live eu vou fazer o resgate do Puyol junto com vocês, beleza? Bom, aqui na aba de recompensas, do recomeço, eu já mostrei tudo que eu tinha pra mostrar. Agora eu quero mostrar pra vocês os jogadores que eu peguei durante essa temporada. Eu quero aproveitar e pedir pra você comentar aqui na seção de comentários quais jogadores você pegou nessa temporada, nesse evento, perdão. Ó, logo de cara vocês conseguem ver que eu peguei o Doku, Gabriel Jesus, o Tim Timber, o Fofana e o Muziala. Além disso, tem um jogador na minha reserva que eu também peguei, ó, o Nunes e esse coreano aqui. Peguei muitos jogadores e, mano, eu deixei passar o Camavinga, mano. E, putz, eu me arrependi muito porque o Camavinga ia ser um jogador top, sendo que ele tava com o Brawl 87. Eu não tenho certeza, tá? E, mano, esse time tá top, tô curtindo. E sabe o que seria top também? Se você deixasse um like aqui no canal, né? Lembrando que quando você dá um like, você fortalece o canal a crescer cada vez mais e ao YouTube recomendar pra outras pessoas. Então, eu agradeceria muito se você fizesse isso. Estou com o time em overall 93 e, mano, eu acredito que eu, pegando o Harvards, pegando o Puyol, eu consigo aumentar o overall do meu time. O Puyol tá com 88, o Harvards com overall 90 e ainda tem o Owen, que aí eu já não tenho certeza se eu vou conseguir, que tá com overall 89. Então, mano, com esses três cartas, eu acho que eu consigo upar o meu over. Pra finalizar, eu quero mostrar pra vocês aqui o Passa Estrela, tá? Deixa eu carregar aqui e eu vou mostrar pra vocês o Passa Estrela. No Passa Estrela, eu consegui, eu peguei o Passa Estrela Premium, né? E ele ajudou muito, como vocês podem ver, dando muito FIFA Points e muitos tokens também e também pontos de recompensa, né? E eu peguei o Gabriel Jesus e o meu Gabriel Jesus já tá com overall 91. Eu vi lá no canal do FIFA Tiempo RJ que ele não curtiu muito essa carta, mas eu curti pra caramba, mano. Eu curti muito ele, tá valendo muito a pena, eu gostei bastante. E, bom, é um atacante que eu não pretendo me livrar tão cedo, tá? Então, mano, é isso. Comentem aí, não esqueçam de comentar quais jogadores você pegou e não esqueçam, por favor. Não esqueçam de jeito nenhum de fazer o resgate dos seus pontos do recomeço. Pra você, porque, mano, durante foi o quê? Três semanas de evento? Quase, acho que eu não lembro quantos dias foram. Mas, pô, imagina todo esse tempo aí você esforçando, fazendo todos os eventos, todos os dias. E você vai lá e não recupera, por muita sacanagem. Fica de olho nesse reloginho embaixo do evento recomeço, que aí você vai saber se dá tempo ou não de você jogar mais algumas rodadas, beleza? É isso, mano. Esse vídeo eu tinha prometido uns dias atrás. E lembrando, dia 3 ou dia 4 começa o evento Team of the Year, que é o TOT, né? O famoso TOT, time do ano. E assim que a EA lançar o manual oficial de como fazer, assim como eu fiz nesse evento de recomeços, eu vou postar um vídeo aqui no canal com o manual, com as orientações e quais são as estratégias, as melhores estratégias, pra você se dar bem no evento. Como você pode ver aí, eu vou pegar três jogadores com overall acima dos 88. Então, segue as dicas aqui do canal, com certeza você vai se dar bem. É novo no canal? Se inscreve, deixe seu like e muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. É isso aí. Até mais.